E agora tem matéria especial com um ex-goleiro do futebol brasileiro que arrebentou quando jogava Falo de quem? O Sérgio Ele fez sucesso pelo Palmeiras Parmalat na década de 90 e iniciando a década 2000 também Ganhou tudo, só faltou jogar pela seleção brasileira Mas ele tem uma história, ídolo até hoje da torcida Alviverde Ele fala agora no Cidade Verde Esporte dos três goleiros da seleção brasileira Fala de que o Brasil está no caminho para o hexacampeonato Principalmente do Palmeiras de hoje E o encontro dele, o encontro dele com o Marcão Marcão foi volante dos bons no futebol do Piauí Jogava de volante, às vezes de meia Jogou no Piauí Esporte Clube, quase todos os times do futebol piauiense E atuou contra ele na década de 90 Marcão era banco do Colorado de Piripiri no Albertão pela Copa do Brasil E eu fiz esse encontro dos dois também Confira agora, meu amigo Sérgio entrou para a história da Sociedade Esportiva Palmeiras Naquele timaço da Parmalat Ao ser o goleiro titular na campanha do título paulista de 93 Encerrando um jejum de 16 anos sem um título Alviverde Pelo verdão de Parque Antártica, como era chamado Palmeiras Sérgio ganhou os títulos paulistas de 93 e 94 Torneio Rio-São Paulo em 93 e 2000 Campeonato Brasileiro 93 e 94 Copa Libertadores da América 99 e Copa dos Campeões em 2000 Ao conversar com exclusividade para o Cidade Verde Esporte Sérgio definiu os três goleiros que serão chamados por Tite Para a Copa do Mundo no Catar Boa tarde Herbert, boa tarde amigos da Resina Com certeza, para mim o título está correto O Alisson, o Everton, o Ederson Para mim esse é o número que realmente tem que ser escalado O Alisson para mim é o titular E tem feito um bom trabalho já porque joga lá fora Joga no exterior É um goleiro que está mais acostumado a jogar com a seleção brasileira E conhece mais os concorrentes e os adversários Então para mim esse é o correto É Alisson, Everton e Ederson Então o título está correto Respondendo a sua pergunta Estamos bem servidos de goleiros Esperamos que a seleção brasileira faça um bom trabalho E a gente acredita e torce para que possamos trazer esse título com certeza Para que o nosso Brasil possa comemorar com muita alegria Falamos também sobre a Sociedade Esportiva Palmeiras Passado e presente Passado nós tivemos um grande patrocinador que foi a Parmalat A gente hoje tem a Crefisa que está fazendo um trabalho brilhante Já com a presidente Leila Que está aí ajudando agora como presidente Tenho certeza que o Palmeiras está no caminho certo Infelizmente chegamos no momento mais decisivo da competição Libertadores, Copa do Brasil Mas o Palmeiras segue firme aí no caminho para conquistar o brasileiro Tenho certeza que respeitando o adversário vai conseguir esse título tão esperado pelo Abel E pelos torcedores do Palmeiras Qual foi a maior alegria do Sérgio na posição de goleiras? É sendo a posição de goleira, a maior alegria de todas? Foi quando eu comecei inaugurando Substituindo o Veloso Que já era um grande ídolo do clube Em 93 foi o goleiro principal Do título principal Que fazia 17 anos que não era campeão Então realmente esse título ficou marcado na minha carreira O título de 1993 foi o título que mais me deu alegria E que hoje ficou marcado na minha carreira O que faltou na carreira do Sérgio? Caso ele quisesse ou pudesse resgatar para tentar Acho que seleção brasileira Você trabalha, chega no profissional E quando você conquista título você quer chegar na seleção brasileira E quando você faz um bom trabalho E o time leva vários jogadores Você quer ir junto E eu não fui convocado 97, 98 que fiz um brilhante campeonato Não fui convocado Então passou batido Mas faz parte Tentei de todas as formas Mas continuo torcendo para a nossa seleção brasileira Que possa trazer títulos para que a gente possa comemorar sempre No dia 8 de fevereiro de 94 Sérgio atuou no estádio Albertão Defendendo as cores do Palmeiras para o Malat Contra o 4 de julho E vitória do time Alviverde por 3 a 1 Em jogo válido pela Copa do Brasil Aquele jogo Quem estava no banco do 4 de julho Era o meio campista pianguense Marcão Tendo sua primeira chance Em um jogo de uma competição nacional Ao reencontrar Sérgio Foi pura emoção Ali foi um momento marcante Aquele jogo 4 de julho e Palmeiras Palmeiras para o Malat Grandes jogadores que foram Serviram a seleção E hoje foi gratificante encontrar ele Nesse jogo festivo No aniversário do nosso amigo Diogo Nesse jogo da ABB Uma satisfação enorme E até me reencontrar depois de 29 anos Estar enfrentando novamente Naquele dia você estava no banco de reservas Pelo Colorado de Piripiri Estava no banco Entrei no jogo E foi uma satisfação enorme É poder participar Jogadores a nível de seleção E muito gratificante para mim Está aí meu caro João Elson Jordani A gente novamente colocando em ação Eu digo sempre O maior arquivo esportivo da televisão pianguense Um dos maiores arquivos do Brasil Muito bom, muito bom mesmo E aqui quando eu prometo eu coloco Foi bom ver o Sérgio aí falando com você Porque eu até disse aqui né Daqueles atletas da época do Palmeiras Parmalat Era um dos melhores O grande Sérgio Que depois jogou no Flamengo Tem essa né Foi pro Flamengo na sequência Agora meu caro Herbert Sim Ontem Palmeiras e Atlético do Paraná Isso Hendrik Você ouviu bem Sugiro pra Copa do Mundo Tem 16 anos Sim Você gritou Você estava Você estava No seu lugar Assistindo aí o Cidade Verde Esporte E degustando o que Que você estava degustando hoje Ah Eu estava com uma tilápia Sim E uma salada de batatas Certo Bom Para manter o nível né Né Para manter o nível Manter o patamar Aí você gritou Gritei Tem que ir pra Copa Qual Copa Tem que ir pra Copa Vou explicar por que Sim Joelso um garoto de 16 anos Vai fazer o que em Copa Ele não vai decidir nada Calma A seleção A CBF Precisa olhar para o amanhã Você pegar um jovem de 16 anos Num bom momento E colocar junto com um elenco experiente Você vai preparando o camarada Para as próximas Copas Não vou nem dizer que ele vai fazer igual o Pelé Que com 17 anos Estava dando lençol na final E decidindo em favor do Brasil Ronaldo também Ronaldo fenômeno Ronaldo fenômeno Então é para poder construir O jogador que futuramente estará na seleção brasileira Mas eu quero fazer na verdade Um protesto contra você O que foi? O que foi que eu fiz? Você é palmeirense Sim Naturalmente Mas esse seu amor pelo Palmeiras Não pode ser maior Do que a sua admiração E a sua paixão Pelo nosso estado Do Piauí E você deixou passar batido O gol do grande Matheus Rocha Não Falei Só um minutinho Meu amigo O piauiense Matheus Rocha Falei Matheus Felipe Matheus Felipe Que fez um ótimo gol Na intermediária Direto no ângulo Coloquei o gol Enalteci o Matheus Que a figurinha aqui Cidade Verde é esporte Então Você é uma pessoa que gosta muito do Piauí Não é verdade? Sim, amo A diferença entre você e eu É que eu amo o Piauí E aí eu estou aqui defendendo o meu estado E dizendo que o melhor lance daquela partida Foi o gol do piauiense Matheus Felipe Um zagueiro Que da intermediária Fez um gol Golasso Que eu vi poucas vezes No futebol brasileiro E olha Fez um golaço daquele Um goleiraço que é o Everson Me fez lembrar o Nelinho, rapaz Grande gol Nelinho Atlético Mineiro Então faça o que é a justiça Que você não fez Pronto Pronto Vou mandar para ele Essa nossa transição Viu? Olha A Mariana está pedindo Para a gente esticar um pouquinho mais Mas eu vou precisar me despedir Tá? Vou precisar me despedir Um abraço Tchau Herbert e Henrique Valeu Joel